o e aí o cara não é isso mas isso é um cara agora jogando aqui o cara do mundo jogando jogando aqui ficar forte na semana então bora Ainda vamos ver a galera. Ainda vamos ver. E agora aqui, mano. Aquele meu bot. Vamos lá. 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 Eu acho que ele é bom, né? Vamos lá. 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 Valeu, valeu, valeu. Você tem atadura aí? Tá duro, mano. Vamos lá. Desce. Desce. Ah, beleza. Vamos lá. 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 Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vamos lá. 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 Você vai, vai, vai. Vamos lá. 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 Vamos lá.